Os nossos desbravadores, parceiros do programa, agora, Mano e Zé Augusto, continuam fazendo reportagens, continuam trazendo matérias do dia a dia de São Bento do Una. Ontem, eles tiveram em mais um lugar, ontem, no Santo Afonso, e eles cobraram e trouxeram as imagens à noite do Santo Afonso, com luzes apagadas. Cobraram ao prefeito e ao secretário do município, responsável na área, na tela da TV Diário. Boa noite, pessoal. Estamos aqui, novamente, fazendo um julho. Estamos aqui na Rua 9. Já foi a pedido de morador aqui na rua, porque essas julhas, esses portos, estão apagados. Já faz bastante tempo que estão apagados. Já foram na prefeitura e nada vêm a resolver. Estou fazendo aqui um apelo ao secretário de obras, e ao prefeito. Gente, mande colocar essas lâmpadas de novo, aqui nos dois postos da Rua 9, que está tudo no escuro. O pessoal, a população já foi atrás da prefeitura para não colocar. Não coloque nunca. Não deixe a população no escuro. Aqui é mais um apelo que eu estou fazendo com o amigo Maná, aqui para que a gente... O senhor coloca essa lâmpada de novo aqui de volta no posto. Por favor, faça isso para a população que estão sofrendo aqui no escuro, com medo de assalto, com medo de muito escuro à rua. Então, por favor, o senhor junto com a Secretaria de Agricultura e de obras, faça um favor de pedir para o menino vir colocar a lâmpada de novo. O Zé Augusto, também tem um ali na frente, né? Eu estou vendo que tem um posto lá na frente, que está desativado também, ó. Acho que não vai dar para ver, que está meio longe. Mas é no mesmo rumo aqui. Qual é a rua aqui, Zé Augusto? A Rua 9 do Santo Afonso. Rua 9. Fica, deixa aí para as autoridades aí. A cobrança nossa aqui, minha em Zé Augusto. Porque, de certa forma, quem mora aqui no escuro, né? Todo mundo merece ter um pouquinho de luz e pá, né? Um carro exclusivo, um carro exclusivo para colocar essa lâmpada. Aí o pessoal já foi lá, já pediu. Aí a gente pediu, já ligou para a gente. A gente viemos aqui, eu vim comando aqui, para que o senhor toma providência e coloque essa lâmpada, por favor, que o povo estão aqui no escuro. Foi se cair a deixa, pessoal. Mais um... Hoje, 17 de maio de 2021. Para não esquecer a data. Valeu, José. Valeu. Tá aí. Uma imagem muito ruim. Ai, melhorou. Ó. Denúncia novamente de... De... Luzes apagadas. Agora, no Santo Afonso. E o menino disse a data. De 17. Foi ontem. As imagens de outra, eu passei já para o secretário-chefe de gabinete. Ele não respondeu. E até nesse momento, ele não respondeu. Mas eu vou mandar novamente a matéria, essa matéria. A gente passa no programa aqui, mas eu mando para o secretário-chefe de gabinete da prefeitura. Tudo o que a gente passa aqui de cobrança para o povo, eu mando para o secretário. Não mando para o prefeito porque eu não tenho o telefone dele. Se eu tivesse, eu também mandaria. Mando. E vou mandar para os vereadores. Inclusive, eles assistem o programa dos vereadores. Eles assistem. Mas eu vou mandar também, para que as autoridades todas estejam por dentro do que está acontecendo na cidade. Precisa. Para depois não dizer, não, eu não fiz porque não sabia. Não fiz porque não sabia. Falta de aviso, não é. Mandei para o chefe de gabinete. Vou pegar o telefone do secretário de obras. De infraestrutura, o André Valença. Para eu mandar para ele também. E aí ele disse, vai fazer. Se não vai fazer, por que não vai fazer, faz. Agora eu vou mandar. Estou ajudando. Estou sendo fiscal do município de graça. Ganho nada. Sou fiscal do município. Fiscal do povo. Mandando através de Zé Augusto e Mano, que também estão fazendo um trabalho belíssimo, sem ganhar nada. Eles não ganham nada. Nem o combustível. Deixaram a família em casa e foram fazer uma filmagem defendendo o povo. E a gente manda. Porque o nosso intuito é resolver. Não é só ficar jogando nos grupos. É resolver. A gente faz e manda para o município. O município resolve e é bom para todo mundo. Se o município não resolver, nós vamos ficar cobrando. Nós vamos ficar cobrando. Não adianta fazer ouvido de mercador. Para depois não estar dizendo, não, eu não sabia, eu não sabia. Na verdade.